Eu lembrava de você assim, olhando para o mar. Como entrou? A sua avó ratificou o convite da Bruna. Claro, e o senhor aceitou sem pensar. Será que entende que me incomoda a sua presença? Eu acho que não está chateada com a minha presença. O casamento deixou você alterada. Por favor, senhor Duran. Deixem saírem as lágrimas. Vai se sentir muito melhor. Chora. Para que veio? Para rir da minha dor? Está procurando quem? A minha irmã. Eu vou atirar o buquê agora e quero que ela pegue. Como assim? Eu é que tenho que pegar. Ou eu, né? Não, eu sinto muito, mas esse buquê está destinado para ela. Ai, é injustiça. Vem cá, será que ela não está? Não, no meu banheiro? Me desculpe por dizer isso, Nicolau, mas... Esse casamento não vai durar. Luciano, não é o melhor comentário para um casamento. Não, mas sou sincero. Não. É o que eu menos desejo no mundo, céu. Quero que você desabafe. Eu não preciso desabafar. Bem, não é todo dia que uma irmã se casa com... o noivo da outra. Sérgio e eu terminamos antes. Antes de quê? Antes da sua irmã se apaixonar pelo seu noivo? Bem, pelo jeito, ela está muito apaixonada. Bom, eu não tenho que lhe contar as minhas coisas. Talvez não tenha muita gente para quem contar suas coisas. Contar seu sofrimento. Eu não estou sofrendo. E para a sua informação, eu estou feliz. O casamento da minha irmã foi a melhor coisa que podia ter acontecido. E o seu amor por esse homem? Eu lembro de como você o defendia, dizia... que era um homem... perfeito. Não para mim, Sr. Duran. Meu Deus, por favor, me ajuda. Oh, filhos. Eu não entendo mesmo de cavalos, Sr. Lourenço. Mas tenho uma grande intuição. Eu acho que este cavalo é um ganhador. Bem, então compre ele. Eu proponho uma coisa. Por que nós dois não o compramos? Não, eu não tenho dinheiro. Bem, isso é maneira de dizer. Eu me refiro a... comprar um cavalo para a alma. O senhor acha que ela gostará da ideia? Não sei. Imagino que sim. Só que joias seriam mais adequadas para ela. Para a música, para a música, para a música. A gente vai tirar o quê? Muito prazer, senhorita. Raquel, é meu braço direito, Sr. Duran. Que bom que foi embora. Tomara que não volte nunca. Até que enfim está. Eu vou perguntar a alma se ela gosta da ideia do cavalo. Eu gostaria que fosse mais uma surpresa, Sr. Vale. Faça o favor de ir embora daqui. Sou o convidado da família Monteiro, doutor. Vá ou não respondo por mim. Que agressão, doutor. Eu acho que um escândalo não seria conveniente, doutor. O senhor não sabe o que é conveniente ou não. É conveniente não se meter comigo. Estamos em condições bem diferentes daqui quando nos conhecemos. Eu não sei por quê. O senhor nunca será bem-vindo em São Carlos. Tem uma diferença sim, sabia? O senhor é um homem casado. E eu sou um homem livre. Disposto a conquistar o que não é mais seu. Está me ameaçando? Ah, não, não, não. Só faltava essa. Eu não tenho por que ameaçá-lo. Só repito... Que estou disposto a qualquer coisa para conquistar a meu céu. Não tem nenhum direito de se aproximar da do céu. Por que não? É uma mulher sem compromisso. Ela não o vai querer. Ela o despreza. Isso nós veremos. Estou avisando. Deixa em paz. Shhh, calminha, doutor. Hoje é o seu casamento. Não levemos isso aos extremos. Eu me sentiria muito culpado. Este deve ser o dia mais feliz da sua vida. Ou não. Como acha que eu vou me apaixonar por aquele sujeito? Eu o detesto. Mas na realidade ele não fez nada. Ele me parece ser um cavalheiro. Um cavalheiro? Que nada, vovó. A única coisa que faltava para completar tudo de mal que eu sofri... É esse sujeito estar aqui. Filha, tem razão. Eu fui imprudente. Me perdoe. Pensei em tudo, menos em você. Você devia ir para o quarto e descansar um pouco. Não. Vou ficar aqui até o final. Cell, Cell. Eu sou a mulher mais feliz. A sua felicidade, Bruna. Quer dizer que pretende ficar uns dias, Sr. Durant? Pois é. Que bom. Que bom. Fico muito feliz porque vai ficar, Sr. Durant. É de gente trabalhadora e entusiasmada como o senhor que precisamos aqui em São Carlos. Por que diz isso, Sr. Eliseu? Tem algum problema? Bem, o de sempre. Muita apatia, as pessoas não cooperam. Se nós contássemos com a solidariedade das pessoas, já teríamos saneamento e água em tantos bairros e em tantas regiões onde não temos. Ai, Eliseu. Não chateie o Sr. Durant com os problemas da cidade? Não, não, não. De maneira nenhuma. Eu... Me interessa... Saberem que posso ser útil. Obrigado. Que gentil. Ai, Sr. Durant. O senhor diz isso por educação. Mas, sinceramente, estamos numa festa. É justo que se divirta. E não que fique escutando os problemas dos outros agora. Meu Deus. Bem, quanto custam seus pensamentos? Não valem a pena. Não está curtindo o casamento e olha que ficou com o buquê. É. Por tradição, aquela que fica com o buquê é a próxima a se casar. Não no meu caso. Tenho outros planos. Mas quais? Balmeiro é empresa. Vem aí a época da pesca. E depois quero estudar fora do país. Bom, tomara que não vá, porque senão vou sentir muita saudade. A construção do seu hotel está abrindo uma possibilidade de trabalho excelente para São Carlos, Sr. Durant. Obrigado, Sr. Elizeu. Veremos o que mais se pode fazer. Isso é apenas o início. Obrigado. Sr. Durant. Esta é a minha filha, Maria Fernanda. Oi, Maria Fernanda. É um enorme prazer revê-la. Oi, Sr. Durant. Não sabia que estava em São Carlos. É? Ai, Sr. Durant. Minha filha está morrendo de vontade de dançar com o senhor. Mamãe. O quê? Bom, para ser honesto, eu não sei dançar muito bem, mas... Farei o possível. Tá. Com licença. Com licença. Podem ir. E você, me deixa em paz, por favor. Não fala mais comigo, Sr. Eu juro que não queria. Ah, não se preocupe, Maria Fernanda. As mães são assim mesmo. Olha, tem uma pessoa que quer falar com o senhor. Pode vir comigo? Vem. Abigail, olha quem está aqui. Sr. Durant. Como está, Abigail? Você andou ligando para a capital, não foi? É. Foi.